Menores, identificaram uma falha de segurança no PIX. Não é uma falha de segurança extremamente grave, é uma falha de segurança leve, não conseguem tirar o seu dinheiro, mas é algo que pode ser preocupante no longo prazo, principalmente para a engenharia social. Vamos explicar direitinho o que está acontecendo com o PIX. Vocês sabem o PIX é aquele mecanismo recente do Banco Central que permite você mandar dinheiro instantaneamente com base numa chave, que pode ser o seu e-mail, pode ser o seu telefone, pode ser um código lá do banco, enfim. O fato é, você pode transmitir dinheiro muito rapidamente, a ideia é substituir TED, DOC, essas coisas, e até um mecanismo de pagamento mais rápido, talvez tornando obsoleto o cartão de débito hoje em dia, porque você pode pagar muito facilmente com o seu celular. Bom, qual foi a falha que foi descoberta, na verdade aconteceu com um casal de ex-namorados? Conta a história aqui da Livecoins, que eles terminaram e aí um deles queria, um deles não estava conformado com o fim do relacionamento, ficou mandando mensagem para outra pessoa e a outra pessoa bloqueou ela no celular. Como é que ela fez para continuar mandando mensagens para a pessoa? Ela começou a mandar PIX de 0.01 reais, ou seja, um centavo de real, e mandando a mensagem no corpo da observação do PIX. Quando você manda um pagamento no PIX, você tem, opcionalmente, você não precisa colocar uma mensagem, mas você pode colocar uma mensagem. E dependendo de como é que é o banco seu que você recebe aquela mensagem, essa observação, esse aviso, aparece na tela do seu celular como se fosse um SMS ou uma mensagem. Então, apesar de estar bloqueado, ela conseguia mandar mensagens para outra pessoa através de PIX de 0.01 reais, ou seja, de um centavo. E o que é isso? Por que isso é uma coisa preocupante? Assim, como estava dizendo o Banco Central aqui, eles não têm a função para bloquear PIX. Você não pode dizer, eu não quero receber transferência de determinada pessoa, porque faz sentido. Eles, na hora de fazerem o PIX, eles tiveram a preocupação toda das pessoas não tirarem dinheiro da sua conta. Mas se alguém está querendo colocar dinheiro na sua conta, realmente é estranho você não querer isso, né? Mas repara que dá margem a isso, porque alguém mandar para você um centavo é barato. Dá para mandar 100 mensagens dessas com um real, ou seja, realmente não tem problema nenhum. Como por enquanto, nesse momento, o PIX ainda é de graça, pode ser que no futuro tenha até taxa, e aí talvez inviabilize esse negócio. Mas no momento é de graça, então você pode mandar PIX de um centavo, pode mandar 100 PIX gastou um real. Então, realmente é um ataque por quê? Porque essa pessoa vai receber uma mensagem, nesse caso aqui, ele sabia que era da ex-namorada dele, sabia que era da outra pessoa, da ex-parceira dele. Mas imagina que isso pode ser usado para um monte de coisa ruim, isso pode começar a ser usado para truque de engenharia social. Aquelas velhas histórias de você precisa recadastrar sua senha no banco, não sei o que lá, ou você precisa clicar aqui para fazer alguma coisa. Enfim, esse tipo de situação pode realmente se tornar mais complicado com o tempo, principalmente se o banco não tiver a preocupação toda de fazer uma validação de dados de entrada adequada nessa mensagem, deixar, por exemplo, passar um link ou passar um script, pior ainda. Então, como eu estou dizendo, por enquanto não é uma falha muito grande, porque não consegue tirar dinheiro, desviar dinheiro, mas é sim uma falha de segurança, porque isso dá margem para ataques de engenharia social. Esse tipo de problema, gente, é meio esperado em todo sistema novo desse tipo. O Pix é um sistema novo, algo realmente revolucionário mesmo, acho que é uma coisa que tem tudo para crescer muito em termos de adoção, é muito fácil de usar, funciona muito bem. Então, apesar de haver uma série de preocupações com relação à privacidade, controle do Banco Central, controle do governo sobre os dados que estão trafegando ali, no final das contas é tão cômodo usar esse negócio que o mais provável é que a população toda vai adotar isso de forma ampla. Basta ver o exemplo da China, que tem esse tipo de mecanismo, curiosamente, lá na China é menos crítico, porque são empresas privadas que fazem isso. Apesar de que o conceito de empresa privada na China também é uma coisa bastante complicada. Você tem muita interferência estatal lá nas empresas privadas, aqui você está falando de uma ferramenta que não é de uma empresa privada, é do governo. Então o governo acaba tendo todo acesso a essa informação trafegada nessas mensagens que você está falando, nessa transferência que você está falando, o que pode ser uma coisa complicada. Mas como eu disse, é algo tão fácil de usar, tão simples de usar, que muito provavelmente vai acabar sendo o padrão daqui para frente. Se você ainda não usou o Pix, use, você vai ver que realmente é muito simples, muito fácil de usar, muito rápido, realmente está entregando o que promete até aqui. Tem umas falhas de segurança desse tipo, são naturais. Mas é natural que o produto vá evoluindo, ou seja, em algum momento isso vai ser corrigido de uma forma ou de outra. No caso do namorado em questão, o que ele fez foi retirar a chave dele, era o número do celular, ele trocou a chave dele por outra coisa, de forma que a ex-namorada dele não conseguia mais mandar mensagens dessa forma para ele. Tá certo? Então é isso daí, gente. Não é uma falha tão grande assim, não é nenhum grande problema, mas não tenha dúvida, é sim uma falha de segurança. Não é nenhum grande problema, mas não tenha dúvida, é sim uma falha de segurança. Não é nenhum grande problema, mas não tenha dúvida, é sim uma falha de segurança. Não é nenhum grande problema, mas não tenha dúvida, é sim uma falha de segurança.